Vamos lá galera, o react do Johnny aqui, provavelmente vai ter um monte de skin repetida, vocês sabem, mas aqui tem um compilado de tudo, de todas as skins aqui, são 76 mano, que vão vir agora em dezembro, no resto de dezembro e em janeiro, é um vídeo recente, não é nada repetido não, 16 horas, então vamos lá, tem um monte de skins, skins que já estão prontas há muito tempo, que não vieram ainda, deixa eu diminuir aqui, e eu vou acelerar, porque... Vocês já estão ligados, mas vocês que assistem frequentemente já conhecem, vamos colocar aí 1.5, vamos lá, a do Tiger, a básica dele né, bonita a skin, essa do gatote está há muito tempo também para vir né, aliás galera, quem puder deixar o like na live aí mano, deixa por favor, ajuda demais mano, quem quiser mandar um realzinho no Pix aí também, tamo junto. Usa o Cap's Look não, Felipe, essa skin é muito foda, eu queria muito que ela fosse lançada, do Gloo Sorvetão velho. Tá do Fran, tá do gatinho. Essa da Lolita está há muito tempo para vir lá na, 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 na,... Essa da Lolita está muito tempo para vir lá na roda mágica, com boa sorte na verdade. A Indy. É possível a skin da Edith, a skin do Fredrin, bonitaça, para uma elite está bem bonita. Star do Alpha, muito bonita também, a Abyss do Léo que eu estou apaixonado dessa skin. Star do Alpha, muito bonita também, a Warlion do Aulus, que vem amanhã, barra hoje, já que você está, se você estiver tendo o corte. Star do Alpha, muito bonita também, a Abyss do Léo. Star do Alpha, muito bonita também, essa época do Aulus também está muito tempo para ser lançado. Team Season dele Essa do Badang, mano Essa do Badang, mano Olha que loucura, velho O Jeff, mano Ele me mandou esse print aqui, moleque Essa porra dessa conta É no server original, mano Esse, se você for pesquisar isso aqui Provavelmente você acha, mano Se você pesquisar esse nick aqui, tá ligado Era o server original Olha o cara usando a Lightbone do Dai A Elite da Alice Que nem foi lançada ainda, mano É o do Badang Moleque Mostrar ao vivo? Deixa eu ver Meu Deus, mano, eu vim Eu vim tentando Eu vim garimpando prata Eu achei ouro, moleque, o cara tem a Blue Spectre Da Layla, mano A skin do Borg Que não foi lançada ainda A... A Lightbone do Dai, ó A Lightbone do Dai Caralho Essa Elite da Alice Essa skin aqui do Do Badang Mano, esses bagulhos devem estar tudo No código do jogo, mano Esse bagulho devem estar tudo No código do jogo já, mano Tá ligado? E o moleque tem essas skins raras todas Que loucura, mano E é o bagulho que... É o server normal, ó Esse servidor 15 e 455 Não é não, mano Esse servidor aqui é de dev, porra Esse servidor aqui é de dev, caralho Não é o servidor normal Você consegue achar a conta, tá ligado? Você consegue achar a conta Mas é uma... Mas não é o servidor normal, não, mano É uma conta de dev, velho O cara tem zero skins, ó Ó que loucura, mano Deixa eu ver clássico aqui 100% de em rate 13 partidas só Ele não jogou ranqueada É um servidor de desenvolvedor Desenvolvedor, velho Tá ligado? Cara, que loucura Não, é... É, esse bagulho da imagem É porque já tá no código do jogo original Tá ligado? Eu vou entrar no server avançado aqui Pra vocês verem Aqui, ó Essa daqui é a minha conta Do servidor avançado Tá ligado? Olha o servidor qual que é 57008 Tá ligado? São 5 dígitos de server Toda conta de server normal Tá em... Em... Servidores de 4 dígitos Tá ligado? Tá em servidores de 4 dígitos Você vê que é bem diferente Tá ligado? É bem diferente Aqui, se eu não me engano Mostra de servidor normal Não mostra, ó Não, aqui é servidor avançado Será que só vai mostrar a gente Servidor avançado? Porque, por exemplo Se eu pesquisar minha conta Eu não vou conseguir pesquisar minha conta, mano Eu não lembro o ID dela Nossa, é pior que eu nem lembro o ID De ninguém agora, mano Mas eu consigo pesquisar aqui, tá ligado? Porque a minha conta tem os nick Tudo bagunçado Deixa eu... Exclamação ADD aqui Que eu consigo achar, tá ligado? Acho que eu consigo achar Tá aqui, ó Ó, a minha ID é isso aqui, ó 1193 Quem quiser me seguir aí Inclusive pode ficar à vontade, mano Eu não vou seguir de volta Tá? Quem quiser seguir Pô, caralho Pior que eu não consegui achar Digitei certo É, eu achei que eu consegui achar minha conta Mas não Ih, mano Eu acho que eu já tô com o pé atrás, hein, véi Pior que eu já tô com o pé atrás Eu tô achando, mano Que aquilo ali é um servidor normal, mano Pior que eu tô achando Que aquilo ali é um servidor normal, véi Caralho O moleque tem uma conta de servidor normal, mano Por que, véi? Não tô achando, mano Eu digitei certo, mano Eu digitei certo, mano Caralho, o cara é dono do ML, mano Esse cara é dono do ML, véi Que loucura, mano Não consegui achar minha conta original, mano No servidor avançado E se pá, é ela, né? Deixa eu dar uma olhada aqui Aqui, ó É isso mesmo, ó Digitei certo ID, mano Caralho O moleque é dono do Bangas, mano O moleque é dono do Bangas Mas assim, vamos continuar o React aqui, véi Ou seja, essas skins já estão no código do jogo, mano Essas skins já estão no código do jogo Tá faltando só Vamos lançar, mano Certo? Então, enfim Voltar aqui pro React Aí, a Lightborn do Dai Príncipe da Luz Ó A do Bangas tá aí também? Provavelmente É, então É, então É que tem todo um projeto Antes de você lançar uma skin no jogo, né, mano Não é tão simples, não, tá ligado? Mas tem coisa que é enrolação, né? Aquela skin do Gloo, mano Ela já deve estar completa dentro do jogo há muito tempo, mano A skin da Lolita Tem a capa aqui Essa skin Popoveus, mano Já tem um tempo que ela já tá rodando aí E tá muito foda, mano Eita Especial Barra Starlight É isso que eu tô falando, né, mano Tipo assim Eu tô achando que não vai vir collab com o Jujutsu por causa disso Os caras tão bufando os heróis do Forsaken Mas eu tô achando que não é pro Jujutsu Tô achando que é pra essas skins normais aí, mano Isso que é foda, mano Se não for pro Jujutsu é muito triste Eu queria collab com o Jujutsu, né, mano Mó bonito, véi Mó anime bom do caralho Vai vir Jujutsu ano que vem, inclusive O lançamento Da anime, né É segunda? Terceira temporada? Terceira temporada, né Com o Jujutsu Ou é segunda? Não sei se é segunda ou terceira Oxe, skin Valentine's pra Fanny com o Cloudy? Ué Ah, não É o pijaminha não, cara Caralho Eu tenho até a entrada dela, mano Meu Deus É o pijaminha, véi Bonita skin pra carinha Elite do Raya, né Que vai vir agora na próxima season Essa collector pro Hans já tem um tempinho Bonita collector, véi Bonita collector Bonita collector A Star do Eima Já tem muito skin finalizada, pô É foda Essa collector da Natalia aí Tem mó tempão que tá pra lançar É pra ter lançado esse ano, mano A Elite da Alice Que o cara conseguiu usar Desgraçado Moleque todo do Cyclopin Brabíssimo Zodíaco da Aurora Nossa, skin Proveil de novo, cara Nossa, essa do Harit já tá há muito tempo também Ah, skin da Kadita Que é outra que tá há muito tempo já De molho, mano Nossa, skin tá há muito tempo de molho, mano Outra skin pra Lua aí Meu Deus do céu Essa do Xavier ficou bonita, hein Essa é uma skin que os três surveys são absurdos Os três surveys são muito bonitos, mano A Hanabi Star skin M4 da Bia A da Selena Gótica lançou Então ainda temos chance Temos chance, Jeff Perfeito O O que é uma ponte aqui M4 da Bia M4 da Bia M2 do céu M1 da Bia M2 do céu Yasin M3 da Bia M4 da Bia M3 M哇 M8 M8 Mesma M8 Lâm M4 Essa Prime ficou lindíssima, mano. FF2. Essa colecta do Clint também tá me deixando... Caralho, moleque. Mano, a Vuntour tá fo... Ah, nossa, mano. Ela vai lançar. Ah, então tá. Só ele vai levar Valentine junto com o Cloud. Faz sentido. Que tristeza, mano. Vim pra Florent. Pronto. F-Spectro. Esse skin não vai chegar tão cedo. Do Franco não vai chegar tão cedo. Abyss do Atlas, mano. Lindíssima, velho. Olha isso. É, o Squad Girls, né? A Legend do Johnson, que provavelmente vai ser uma Legend de roleta, igual foi a da Guine. Que bonita do Mr. Talvez eu faça o Espectro. Ruby Girl Squad. Nossa, a colecta do Amor. Fala na colecta do Amor. Olha ela aí, fi. Nuh. Vai explodir o celular, mano. Tem muitas opções, hein? Caralho. Nossa, essa aí é legal, hein? É legal, cara. Ah, não. Não falo da exorcista do Raya, não. Nossa, a exorcista do Granger também, mano. Ah, moleque. O legal é essa. Acho que o som é do Faramis é legal, cara. Daqui a hora é legal, ó. Ok. Essa do Granger, mano. Puta que pariu, meu irmão. Que skin absurda. E aí, Pedro? Caralho. Que skin foda, mano. Fechou pro Moscov? A essa altura? Girl Squad pra Bia. Nossa, ficaria absurdo. Tá bom. Um bom vídeo também, velho. Tchau. Tchau. Tchau.